Eu acho que não podia ser mais pertinente o timing desse nosso evento, a gente vive um momento muito interessante globalmente e também aqui no Brasil, a gente vive a maior pressão inflacionária dos últimos 40 anos nas economias centrais, na inflação de mais de dois dígitos na Europa, inflação acima de 9% nos Estados Unidos, um realinhamento de preços de ativos financeiros, o que naturalmente traz um debate importante sobre para onde nós estamos indo. Aqui no Brasil estamos há pouco mais de um mês de eleições gerais, o que naturalmente seja um debate sobre modelos econômicos, sobre o que vai acontecer ao longo dos próximos anos com esse marco político tão relevante.